Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, estamos aqui em casa hoje, no meio da semana E a gente já fez tanta coisa hoje, mano, que vocês não tem noção Eu já fui no centro, acordei tipo 7 horas da manhã pra ir no centro Sendo que eu fui dormir 4 horas da manhã, ou seja, eu dormi 3 horas só de sono, de noite, entendeu? Eu já fui na casa da minha mãe, eu já fui comprar negócio pra Lívia, que inclusive ela tá até aqui Lívia, você gostou do chocolate que eu te dei? Sim Gostou muito? Sim, né? Eu gostei Ah, então tá bom, olha só, a Natália até comprou isso aqui, ó, que é tipo uns lacinhos Não, é pra você mostrar, meu bem Não, mas você mostra colocando, meu amor Tô só dando spoiler pra rapaziada Olha só, ela comprou os lacinhos pra colocar em quem, Lívia? A Lola Na Lola, pra quem não sabe, a Lola Olha só, pra quem não sabe, a Lola é a nossa coelhinha de estimação Olha que linda, gente Ela é muito linda, mano O olho dela é meio claro, você tá vendo? Ele tá clareando Peraí, fica paradinha, deixa eu ver Olha isso, rapaziada, o olho dela é meio claro Não sei se foi só eu que percebi Tá ficando meio verde escuro, né? É Olha só, meu bem, eu comprei o seguinte Um que é um coelhinho Ô, véi, você comprou um coelhinho pra pôr no cabelo do coelhinho Sim, é muito fofo Comprei um que é aquele... Como chama isso aqui, Lívia? De quem? É da... Mini Ah, da Mini E esse aqui, que é só um coisinho Peraí, arreda pra lá Meu Deus do céu Véi, ela tá... Gente, ela tá tratando esse coelho como se fosse um ser humano Como se fosse um bebê ser humano Um ser humaninho Entendeu? Olha isso, véi Olha, papazinho Ó, véi, eu não aguento isso não, mano Ela ficou muito fofa, amor Ó, eu não aguento isso não Ela ficou muito fofa, não é? O coelho com o coelho na cabeça Olha isso, mano Essa aqui também vai ficar bem bonitinha Qual você gostou mais pra gente pôr? Fala Qual, Lívia? Estelação A roxa? Qual que é a roxa, véi? A roxa é essa aqui, ó É um laço, ó Ah, é um lacinho com a pérola Vou tirar até... Rapaziada, pelo visto A Nathalie ainda vai gastar muito dinheiro com essa Lola, viu? Mano, ela foi comprando coisa de decoração Coisa pra decorar a casinha da Lola Vamos mostrar pra vocês a casinha, olha só Temos investimentos Eu não sei se foi no último vídeo que eu mostrei vocês A gente comprando algumas coisas, ó Comprei um filtrozinho pra ela, tá vendo? Pra deixar a água aqui assim, ó Que aí ela vem, dá uma lambida nessa aqui e sai água, tá vendo? Aqui dentro já tem até um brinquedinho que a gente deu pra ela Vou tentar pegar aqui, ó É esse aqui, ó, tá vendo? Parece uma cenoura, só que é de madeira pra ela roer O que ela fez, Lívia? Isso é uma cenoura E ela parece um presente Parece um presente cenoura Eu não entendi nada Do nada ela me interrompe pra falar que a cenoura parece um presente Mas foi um presente, né? Ô, véi, olha isso aqui Oi, gente, eu sou a Lola E agora eu tenho um negocinho rosto Sabe o que acontece? É que, tipo assim, eu sempre quis ter um pet menina, né? Um pet fêmea, vamos dizer assim Que eu amo comprar esse negocinho E aí, pros cachorros eu comprava várias coisas Só que eles não deixam E ela deixa, por isso que eu tô gostando de pôr Tudo que a gente comprou pros cachorros Seja roupinha, seja qualquer coisa Eles destruíram, mano Sério A gente dá brinquedo pra eles Destroem A gente deu aquele osso que eu comprei gigante Eles destruíram Eu não sei se eu vou achar agora o restante do osso Que sobrou do osso Mas eles destruíram Inclusive, olha um deles aqui Esse é o Ted E esse é o Mike E eles são ciumentos Eles não gostam que a gente fica dando atenção pra Lola A atenção tem que ser só deles Né, filho? Oh, meu Deus Inclusive, eu tava lendo nos comentários aí do último vídeo A galera perguntando se a Lívia tem namorado Você acredita, amor? Não, nem acredita Mas é que eu acredito, né? Que a galera, elas fazem uma pergunta assim E aí, Lívia? O que você acha disso? Eu, passando o tio, eu tô... Tase... Tô tudo... Eu não sei se eu vou embora, né? Não, o que você acha sobre você ter um namorado? Não Não, né? Não, né? Por que não? Explica pra galera É porque você é criancinha ainda, não é mesmo? É mesmo Fala com a galera Então fala assim Galera, eu ainda sou criança, sou pequena, eu tô brincando Ainda sou criança, galera E eu tô brincando Tão vendo, né, galera? Resposta aí pra vocês A Lívia... Gente, pelo amor de Deus A Lívia tá brincando É o momento de brincar, de se divertir Tá na escolinha... Que série que ela tá? Existe série pro lugar que ela tá? Claro, né, meu bem? Ela tá... É que aconteceu uma coisa, gente Até é engraçada a história da série que a Lívia tá Vou contar pra vocês A Lívia está no primeiro período É primeiro período, segundo período E depois... Depois primeiro ano Isso, primeiro ano, né? Não tem terceiro período, não Eu acho que tem terceiro período, sim Enfim, eu não sei a confusão que deu Mas acho que era pra ela estar no terceiro período E a mãe dela colocou ela no segundo período Porque ela confundiu a data de nascimento da Lívia Tipo, era 2016 Ela achou que era 2017 Uma coisa assim E aí a Lívia é um ano atrasado na escola Só que como foi só período Não teve atividades mesmo pra ela aprender Aí agora ela vai pro primeiro ano direto Ela não vai fazer o terceiro período no caso Ah, entendi Ela vai meio que pular um ano Então imagina assim, ó Você tá na escola Tá, sei lá Na oitava série No oitavo ano No nono ano Aí você vai lá e já pula direto pro primeiro ano de ensino médio Tipo, você tá no oitavo ano Você já vai pular primeiro Direto pro primeiro ano de ensino médio Entendeu? Como se fosse isso Só que na idade dela não tem problema Porque é mais brincadeira Essas coisas assim na sala de aula, sabe? Não é muito um conteúdo que vai fazer uma falta nela, sabe? Ela vai começar a aprender as coisas agora Então tipo assim, meio que essas perguntas aí Ai, a Lívia tem namoradinho, tem crush na escola, não sei o que Não, gente Não Tá, calma Não mesmo A Lívia, na verdade, tem É uma irmãzinha chamada Lola Que tá bem bonitinha Que tá linda com o lacinho, gente Olha isso Qual você quer pôr? Esse igual o dela? Deixa eu ver, vai colocar? A gente vai pôr igual o da Lola, né Lívia? A Lívia vai ficar com o lacinho igual a Lola Elas são irmãs, amigas São irmãs e amigas? Olha, ficou linda Deixa eu ver, Lola Prazer, eu sou a Lola Eu tenho um lacinho na cabeça E eu gosto de ficar cheirando o ar Olha o narizinho dela, véi É bonitinha demais, amor Bonitinha demais Deixa eu ver, Lívia Vira a cabeça pra cá Vira mais Vira de ladinho Oh, meu Deus do céu, véi Olha que coisa linda São gêmeas Que coisa linda Você ficou linda, Lívia Você fez a vontade de se dar esse laço, né? Nossa, esse laço Esse laço é maior Olha o Mike lá tentando Véi, a gente não pode encostar na Lola Que eles ficam lá, ó Tem que ficar desesperados Meu Deus Ela não gostou do laço, gente Eu gostei, mas Essa é da Lola É, ela gostou, mas era da Lola Gente, vocês não estão entendendo, entendeu? Prefere o seu, né? Nossa, esse laço é bem grande Olha, Lívia, você falou que não queria mais ter franjinha, né? Por quê? Porque eu sentia que a Lola Ah, ela sente calor com a franjinha, véi Eu achei bonitinho de olhar ela Por que a Lola tava me cheirando? Meu Deus, ela tá muito linda Por que você tá me cheirando, Lola? Eu fiz tirar uma foto dela Lola Vêi, a gente não para, véi A gente ficou mandando foto da Lola pra todo mundo da família A Lívia querendo brincar com a Lola também Véi, enfim Aqui em casa tá sendo assim agora, entendeu? A gente fica brincando com a Lola A gente sai, compra coisa pra Lola Inclusive se vocês estiverem gostando dessa série aqui no canal Mostrando a Lola Mostrando tudo que tá acontecendo aqui Eu posso fazer mais pra vocês, tá? É só deixar aí nos comentários Dá um like aí Deixa muito like, mano Muito like, fechou? Gente, seguinte Estamos quase indo mudar de casa, tá? Sabe o que tá faltando? Parar de chover E esse momento chegou Hoje já Hoje não choveu hora nenhuma, né amor? Hoje não choveu hora nenhuma Nenhuma mesmo E tá com previsão de Depois de sexta-feira não vai chover mais Entendeu? Então assim Meio que vai dar tudo certo Acho que agora vai dar pra terminar os serviços lá Que precisam terminar E a gente já conseguiu mudar de casa E agora a gente vai ter os cachorros correndo pela casa E a Lola também Se bem que eles não podem correr juntos Por que não dá certo? Eu acho A gente tem que fazer um vídeo, inclusive Juntando os três, né? O Mike e o Ted Junto com a Lola Pra ver qual vai ser a reação deles, né? Se eles vão reagir bem a Lola Se a Lola vai reagir bem a eles Se ela vai querer se esconder Se ela vai querer brincar Não sei Deixa aí nos comentários O que você acha que vai acontecer? Vamos fazer esse vídeo aí pra vocês E a gente vai tirar isso à prova Fechou? Rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Foi mais um daily vlog mesmo Pra vocês mostrar o meu dia Voltamos a dois vídeos por dia E agora vai ter mais daily vlog Aqui no canal pra vocês, tá? Às vezes, por exemplo A gente vai na casa de um amigo meu Por exemplo A gente vai lá na Elo, por exemplo Todo mundo lá Tá lá na Elo Eu vou pegar a câmera Eu vou gravar Eu vou fazer um daily vlog Vocês vão ver o nosso dia a dia Hora dos dias de gravação Como é que é a zoeira e tudo mais Fechou? Deixa o like e me fala Se vocês querem que eu faça isso Tranquilo? Tamo junto, rapaziada Deixa bastante like Se inscreve no canal Não deixa de me seguir no Instagram Que é arroba Brenner Fechou? Vou começar a ficar mais Frequente lá também Vou começar a postar mais coisas lá Ficar mais ativo no Instagram Nos stories Mostrando nosso dia a dia pra vocês Vai ser muito legal Eu tô só esperando mudar de casa Porque aqui tá uma bagunça Quando a gente estiver na casa nova Vai ser muito da hora Fechou? Tamo junto, rapaziada Um beijão E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau.